Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao Brasil vs China, desta vez Samsung Galaxy A50 vs o Xiaomi Mi 9 SE. Lembrando que o link para os dois, com preço atualizado, está na descrição e também no primeiro comentário. Do lado esquerdo nós temos o Samsung Galaxy A50 e do lado direito nós temos o Xiaomi Mi 9 SE, ambos rodando Android na sua versão 9.0. Na questão de tela nós temos uma tela de 6.4 polegadas, de resolução 2340x1080, tecnologia Super AMOLED, proteção Gorilla Glass 3 e PPI 403, isso para o Samsung. Já no Xiaomi nós temos uma tela de 5.97 polegadas, de resolução 2340x1080, tecnologia também Super AMOLED, proteção Gorilla Glass 5 e PPI 432. Na parte de processadores nós temos o Samsung Galaxy A50 usando o Exos 7 Octa 9610 de 8 núcleos, 4 e 2.3, 4 de 1.7 GHz. A GPU é a Mali G32 MP3. Enquanto isso o Xiaomi Mi 9 usa o processador Snapdragon 712 de 8 núcleos, 4 de 2.2, 4 de 1.7 GHz. A GPU é a Danus 616. Na parte de câmeras o Samsung não disponibilizou as suas fabricantes nem seus modelos, mas sabemos que a traseira possui 25 megapixels, uma auxiliar de 5 e a frontal possui 25 megapixels. Lembrando que flecha somente na traseira e ela grava em 1080p a 30 fps. Já no Mi 9 ele possui a traseira uma IMX 586, frontal não especificada, traseira possui 48 megapixels, uma auxiliar de 8 e uma noturna de 13. A frontal possui 20 megapixels, lembrando que isso também, flecha somente na câmera traseira e ela grava em até 4K a 30 fps. Na questão de memória RAM e memória interna, nós temos 4GB de RAM do tipo LPDDR4X com frequência de 1600 MHz, memória interna de 64GB, expansível até 512 para o Samsung. Já no caso da Xiaomi, nós temos 6GB de RAM do tipo LPDDR4X numa frequência de 1866, memória interna de 64 ou 128 e infelizmente no Xiaomi não é possível expandir a memória. Na parte de conectividade, nós temos espaço para 2 chips no Samsung e o cartão SD, ou seja, você consegue colocar os 2 chips em um cartão SD tranquilamente. Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi ABGNA 100 2.4 e 5 GHz, GPS, AVPS, GLONASS, B2 e Galileu, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Já no Xiaomi, nós temos espaço apenas 2 chips no Samsung, já no Xiaomi, já no Xiaomi nós temos espaço apenas 2 chips, afinal de contas ele não suporta expansão, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi ABGNA 100 2.4 e 5 GHz, GPS, AGPS, GLONASS, B2 e Galileu, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, no Samsung, nós temos proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e biométrico. Já pelo lado da Xiaomi, nós temos proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio, biométrico na tela e o sensor infravermelho. Em questão de bateria, o Samsung tem uma 4000 mAh, fabricada pela própria Samsung, entre a área de energia que vai de 5V 2A até 9V 1.67A, possui quick charger e a bateria não é removível. Já o Xiaomi fica com 3070 mAh, fabricada pela própria Xiaomi, entre a área de energia de 9V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Na parte de design, Samsung conta com botões virtuais, um corpo em plástico, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, azul, branco e coral e um peso de 160 gramas. Já o Xiaomi, botões virtuais, corpo em alumínio e vidro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores azul, preto e violeta e um peso de 155 gramas. Chegamos então a parte do preço e nota de custo-benefício, vai lembrar que essa nota foi obtida a partir da pontuação do tutu, dividido pelo valor do aparelho. Bem, do lado esquerdo nós temos o Samsung Galaxy A50, no valor de R$ 1.300,00, link na descrição e no primeiro comentário. Nota de custo-benefício 112.0 e um AnTuTu de R$ 146.355,00. Chegamos então a parte que define quem ganhou e quem perdeu. Bem, no quesito tela, aqui nós temos algumas diferenças relevantes. Apesar da tela do Samsung ser maior do que a do Xiaomi, ambos possuem a mesma resolução e ambos possuem a mesma tecnologia. O que muda é o seguinte, Samsung Galaxy A50 usa Gorilla Glass 3, Xiaomi Mi 9 SE usa Gorilla Glass 5. Como é a única diferença, a vantagem fica para o Xiaomi. Vitória para o Xiaomi nesse quesito. Processador, bem, vocês viram e isso refletiu no teste do tutu, o Snapdragon 712 é mais forte que o 7 Octa 9610. A diferença é pouca se você comprar os dois, mas assim, se a gente for falar em números absolutos, a gente está falando que o Snapdragon é sim mais forte que esse processador da Samsung. Vitória para a Charmin. Bem, questão de câmera, nós temos aqui uma câmera excelente, que é aquela Sony MX586, não dá nem para concorrer a câmera que vai no Galaxy A50 com essa câmera. Essa câmera é simplesmente fenomenal. Ainda mais com o conjunto ótico que é a Charmin plantou nesse celular, que a noite fica maravilhoso. Como as câmeras frontais são basicamente iguais, a gente tem uma vitória aqui fácil do Charmin 9 SE. Memória RAM e memória interna, bem, aqui se a gente pegar a versão mais básica, 6GB de RAM versus 4GB de RAM. E como a gente tem 64GB de armazenamento no Samsung e 64GB no Charmin, a diferença fica na RAM e quem leva a vantagem é sim o Mi 9 SE. Vitória para o Mi 9 nesse quesito. Conectividade é que eu fiquei feliz, porque ele é um empate, foi uma coisa que eu elogiei bastante nessa linha da Samsung e eles investiram finalmente em conectividade. Aqui nós temos um conjunto completo. Na questão de bateria, a vitória ficou para o Samsung, porque ele tem um processador de consumo equivalente ao Snapdragon. E uma bateria maior, ou seja, a bateria do Samsung vai durar mais tempo. Vitória para a Samsung nesse quesito. E custo-benefício, bem, vocês acabaram de ver, ele perdeu, querendo ou não, perdeu ali por 33 pontos mais ou menos. Então a vitória em custo-benefício fica para o Charmin Mi 9 SE. Pontuação final, 5 pontos positivos para o Charmin, 1 ponto positivo para o Samsung. Mas no final, quem decidir é você. Qual dos dois você compraria? Samsung Galaxy A50 ou Charmin Mi 9 SE? Deixa aí no card a resposta ou nos comentários. E vale lembrar que o link para os dois está na descrição e no primeiro comentário. E vale lembrar que o próximo vídeo é a próxima.